Uma pesquisa de preço de combustíveis em Tubarão, divulgada nesta segunda-feira, confirmou a diferença de até 20 centavos no preço do litro da gasolina comum. 24 postos da cidade foram pesquisados e além da gasolina comum, foram apurados os preços da aditivada, do etanol, diesel e do GNV. Quem vai escolher para melhorar o seu orçamento é o próprio consumidor, porque quando se fala de centavos e falamos de combustível, ninguém compra um litro de combustível. Consequentemente, a quantidade dele vai gerar uma melhoria nessa despesa que se tem mensalmente com esse produto. O menor preço da gasolina comum foi encontrado por R$ 2,49 o litro, enquanto a aditivada registra R$ 2,79 como o maior valor pelo litro. Para quem abastece com o GNV, o preço foi o mesmo nos quatro estabelecimentos que oferecem o combustível. Se ele tiver o hábito de comprar só naquele estabelecimento, levar o conhecimento porque o preço está mais caro, está mais barato, enfim. A comunicação, o direito à informação é fundamental para o consumidor ter a noção do equilíbrio orçamentário. Os postos devem informar claramente de onde vêm os seus produtos. Os postos sem distribuidora exclusiva ou bandeira branca devem informar em cada bomba abastecedora a procedência do combustível, se ele é comum ou aditivado. A nota fiscal deve ser exigida pelo consumidor, pois é uma medida de segurança para eventuais problemas. Além do controle orçamentário, que ele vai chegar no final do mês e saber quanto ele gastou com combustível, ele tem o cupom fiscal como um documento, em caso de uma irregularidade com o produto comprado. Ele vai saber aonde ele comprou e como ele possa reclamar. Para este cliente, é importante pesquisar, pois a economia pode fazer a diferença no bolso no final do mês. Trabalho todos os dias com o carro, né? Eu vou trabalhar com o carro, volto. Eu gasto em torno de 200 reais, mais ou menos, por mês de combustível e economizando eu gasto até 30% a menos. Este proprietário de postos de combustível explica como o preço é repassado ao consumidor. A distribuidora passa para nós o preço do combustível. Aí tem ISMS, tem PINs com FINS, tem contribuição social, que é 1,08% e tem o imposto, que é 1,2% sobre o preço que eles mandam direto da distribuidora. Ele tem toda a informação desde que ele visite o site da Agência Nacional do Petróleo, que é a ANP, onde ela educa e orienta o consumidor para que ele tenha menos prejuízo com relação à compra desse produto. Legenda Adriana Zanotto